Música Suspensa a execução de penas restritivas de direito contra o empresário Fernando Esquincariol, condenado por sonegação fiscal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, Fernando Machado, Esquincariol e outros réus representantes da cervejaria Malta reduziram o valor de impostos a pagar por meio de alteração de notas fiscais. Segundo o Ministério Público, o prejuízo fiscal foi de mais de 173 milhões de reais e Fernando Esquincariol foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região a três anos e seis meses de reclusão em regime aberto. Posteriormente, o TRF3 substituiu a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços e pelo pagamento de 210 mil reais. No pedido de habeas corpus, a defesa do empresário alegou que mesmo com os recursos pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, a primeira instância deu início ao cumprimento das penas restritivas de direitos. Ao deferir a liminar, a ministra Laurita Vaz destacou que o entendimento do STJ é de que é possível a execução provisória das penas privativas de liberdade, mas não das restritivas de direito antes do trânsito em julgado da condenação e considerou os recursos pendentes de julgamento. O mérito do habeas corpus vai ser analisado pela sexta turma.